Que pau ganhar dinheiro no YouTube sem aparecer? É isso mesmo, sem aparecer. Direto do conforto do seu lar. Curso YouTube sem aparecer. Não perca tempo e transforme sua vida. Clique agora no link fixado nos comentários. Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E claro, hoje, como um bom telespectador, um cara que é apaixonado por Moçambique, eu vou fazer um vídeo pra vocês aqui, é claro, falando aí de algumas coisas que aqui no Brasil é crime, mas em Moçambique é algo super normal. Eu falo pra você que eu curto muito esse vídeo de Moçambique porque eu posso dizer o seguinte, 90% dos vídeos que eu assisto, que a minha esposa a gente assiste em casa, são de Moçambique. É isso mesmo. Eu sou apaixonado por esse país. É um país que, apesar da sua situação ali financeira, como é bem conhecido, é um país também muito bonito, tem muita gente boa, tá? E é claro, como eu te falei, vou fazer sim aqui alguns comentários de coisas ali que é crime em Moçambique, ou melhor, é crime no Brasil, mas em Moçambique não é. Mas é claro, você vai me dizer aí, Fernando, olha, no Brasil esse negócio também parece que é normal. Você que vai comentar, tá bom? Antes, não esquece, se você não está inscrito no canal, aproveita agora pra você já se inscrever e é claro também deixar o seu like aqui nesse vídeo. E quando eu falei pra vocês que em Moçambique tem muita gente boa, tem sim. A começar pelo Mano Jacinto, ele fez um vídeo, tá? O vídeo ali é bem bacana, ele pontuou ali 19 coisas que em Moçambique é normal e no Brasil é crime. É um cara muito bacana, um canal muito bom, tá? Agora está ali como o nome é Moçambicano original, mas também eu assisto vídeos ali do Juma Embraimo, que é o Conheça Moçambique, também do Joselino, que antes era o Pátria Minha, do Milênio Lino, do Entre Irmãos, que é da família do Milênio ali e tudo mais. Também do Carlton Pedro, do Genito Fonseca. Eu consumo muitos vídeos de Moçambique, tá? Mas é interessante, essas coisas aí que em Moçambique é normal e aqui no Brasil de fato soa como uma coisa muito estranha, com todo respeito, é claro, né? Pra gente. Cada cultura é cada cultura. Eu vou deixar pra vocês opinarem aí nesse vídeo. E uma coisa, tá gente, que realmente soa muito ruim, eu acredito que até mesmo pras pessoas que são lá de Moçambique, é exatamente sobre o casamento infantil, tá? Aqui no Brasil, o negócio, o bicho pega, tá? Mas em Moçambique é super normal, né? Pra eles ali. É uma menina ali de 15 anos, já está casada ali segundo informações do próprio país, né? Já está casada com uma pessoa ali que tem 30, 35 anos. Isso é algo bem comum pra eles. Aqui no Brasil, de fato, é um crime. Eu conheço um amigo que ele se envolveu numa situação dessa. Não casou, é claro, mas ele se envolveu ali e deu ruim demais pra ele, né? Então, coisa realmente bem esquisita pra nós aqui no Brasil e na visão da maior parte do mundo é crime, tá? Mas em Moçambique é algo super normal. Eu não sei se você é de Moçambique, se você está assistindo o nosso vídeo, de repente, você pode comentar embaixo, mas eu já vou dizer mais uma vez, tá gente? Sem crítica nenhuma, é simplesmente fazendo um comentário, dando a nossa opinião e pontuando algumas coisas aí que são, no mínimo aí, estranhas pra nós. Outra coisa também é casamento arranjado. Isso mesmo, tá? O Moçambicano original, ele pontuou bem essa questão, porque ele falou, tanto faz homem ou mulher, tá? Os pais ali dão um jeitinho de arranjar um casamento e eu não vou nem falar o camarada, né? Eu falo a criança mesmo, né? A criança está ali e o pai já fala, olha, arruma uma esposa, vai casar com fulano de tal ali, arruma uma esposa, vai casar com fulano de tal, enfim. E ainda tem aquela história de dote, né? Não posso pontuar muito pra vocês sobre dote, porque eu não pesquisei a fundo, mas se você é de Moçambique, pode pontuar pra nós aí sobre essa questão do dote. Eu não sei se isso envolve algum interesse por essa questão cultural do dote em relação ao pai ou a mãe ali, enfim, os pais. A família já arrumar, arranjar um casamento e mandar o camarada seguir, né? Agora uma coisa que talvez muito brasileiro iria gostar dessa situação, mas aqui no Brasil é crime e lá em Moçambique é algo super normal. É exatamente a poligamia. É, meus camaradas, a poligamia em Moçambique é muito normal. Eu dei uma pesquisadinha ali e disse que o homem pode casar até com sete mulheres e mais ainda, tá? Ele não precisa, tipo assim, avisar a esposa, vou procurar mais uma esposa. Não, simplesmente ele vai lá, arruma a mulher lá, já leva pra dentro de casa e aí da esposa ficar com raiva, tá? Ela tem simplesmente que aceitar. Então a poligamia, muito incentivado sim pela religião ali muçulmana, é super normal ali em Moçambique, tá? O homem pode ter até sete mulheres. Eu fico me perguntando, né? Com todo respeito, falando, como esse camarada vai conseguir sustentar essas sete mulheres? Será que realmente vai conseguir dar conforto pra essas sete mulheres? E eu fico também me perguntando, tá? Não estou criando polêmica aqui não, mas vou deixar pra vocês comentarem aí. Será que realmente existe amor? A Bíblia fala sobre algumas pessoas que tiveram muitas mulheres ali e tudo mais, mas Deus, ele simplesmente tolerou, ele não concordou com tudo isso. Então, a região muçulmana que predomina ali naquela região de Moçambique, Moçambique fica ali na parte oriental da África, fronteira com a África do Sul, diz que ali em Moçambique é super normal, tá? O homem ali pode ter várias mulheres e tá tudo certo, e o que é mais interessante, não sei se vocês vão opinar com uma falta de respeito ou não, mas eu particularmente acho, é que, tipo assim, aí depois o camarada já não quer mais a mulher, ele pode deixar ela de mão ou então pode deixar ela com filhos e ir embora, né? Isso aí é só um pouquinho diferente, talvez pra mim, que sou brasileiro, pra você também, mas pros moçambicanos é algo super normal, a gente tem que respeitar a cultura dos outros países, tá? Mas aqui no Brasil, pra deixar bem claro, é crime. Deixa o camarada ser descoberto aí que ele tá com várias mulheres, isso de forma oficial, tá gente? Tipo assim, o cara casou com uma mulher e daqui a pouco vai casar com outra, dá ruim pra ele, tá? Nesse sentido, dá muito ruim pra ele, é crime mesmo, vai pra cadeia. Outra coisa que é muito comum, lá em Moçambique, mas aqui no Brasil é crime, é exatamente essa caça de animais de estimação, que a gente considera aqui no Brasil, lá em Moçambique é tipo, é super normal, tá? Já que pra nós é crime. O Mano Jacinto, ele até comentou no vídeo dele lá, que eu achei interessantíssimo, eu assisti até o final, onde ele falou em relação a questão de gatos, isso mesmo, gato, tá? Que muita gente tem no Brasil como, eu até ia falar filho de estimação, né? Como bichinho de estimação, é considerado bicho de estimação, muita gente tem no Brasil como um filho, literalmente, mas em Moçambique é super normal a pessoa procurar um gato ali, caça e até mesmo comer gatos, tá? Então isso no Brasil é crime, mas em Moçambique é super normal. E seguindo aí também nessa mesma linha de animais, tá? Uma coisa que também é muito conhecida em Moçambique, e foi falado inclusive pelo moçambicano original, é exatamente sobre o abandono de animais, tá? Aqui no Brasil é crime, tá? Deixa alguém descobrir, você tá abandonando animal é de qualquer jeito, vai dar ruim pra você, mas em Moçambique, tipo, é super normal, tá? É o abandono de animais, por exemplo, hoje aqui no Brasil, se alguém, é crime, tá? Se alguém sair de casa, deixar um animal preso dentro de casa, ou talvez dentro de um carro, meu irmão, isso vai dar um problema, tá? Inclusive, recentemente aqui no Brasil aconteceu, se não me engano, já foram três casos, só que eu me lembro aqui, onde transporte aéreo, ali estava o animal e os animais morreram, dá muito ruim. Mas em Moçambique é o seguinte, a pessoa pode deixar o gato dentro de casa, no apartamento, o cachorro, pode ir embora, pode passar uma semana, um mês, enfim, não sei o que ele deixou lá pro animal comer, mas isso é super normal, não dá problema nenhum, mas aqui no Brasil é crime, tá? É o costume lá de Moçambique. Outra coisa também, gente, que é bem comum lá em Moçambique, apesar de aqui no Brasil aconteceram alguns episódios, mas por lei, o trabalho infantil, sim, aqui no Brasil, ele é crime, mas em Moçambique, a princípio, não tem nenhuma lei que regulamenta isso, é muito comum, a gente vê nos vídeos moçambicanos, tem um mercado muito conhecido em Moçambique, que é o mercado 38, se não me engano, na cidade de Chimoio, onde as crianças, é muito normal, você vê as crianças ali trabalhando mesmo, carregando peso, vendendo plásticos, que eles chamam, que a gente conhece no Brasil como sacola, saco, enfim, e é muito comum, você vê isso, crianças ali mesmo menores de idade, 10, 12, 13 anos, até 11 anos, eu acho que encontra ali também, não sei se encontra até menos, é bem provável, e as crianças estão ali vendendo as coisas, ou seja, trabalho infantil, e quando eles são entrevistados e perguntados para que eles estão fazendo aquilo, eles dizem ali que estão fazendo isso para poder ajudar a família, o pai, a mãe, principalmente a mãe, porque em Moçambique acontece muito dos camaradas ali, os homens, serem desrespeitosos e abandonar suas famílias e irem embora, e deixar a mulher ali cheia de filhos e ainda sem nada, eu lembro ali um vídeo de Joselino, onde ele fez ali o vídeo do menino Júnior, não sei se vocês lembram aí, onde ele ajudou aquela família, enfim, mas o Júnior era um vendedor da feira, não sei se vende hoje, e o Júnior é uma criança, tá gente, que deve ou deveria estar brincando, mas infelizmente estava ali trabalhando para sustentar a sua família, tá, e claro, também eu vi um vídeo do Guto, daquele canal Aventuras de Guto, onde ele foi fazer uma compra para ajudar uma certa família, e é muito comum ali em Moçambique, quando você vai fazer uma compra, ter pessoas para carregar as compras para você no mercado, e ali tinha uma criança, né, também ajudando eles ali, e ele queria, porque queria carregar o saco mais pesado que existia, o Guto falou, não, não pode fazer isso não, tá, foi bem engraçado, inclusive, esse vídeo, então, a questão do trabalho infantil é algo muito normal em Moçambique, mas que no Brasil é crime, tá gente, é crime, e por isso que isso soa mais estranho para nós, claro que no Brasil você vai ver aqui e ali alguém, alguma criança trabalhando, ainda eu posso dizer que é raro, tá, principalmente nas grandes cidades, mas quando é descoberto, dá ruim para a pessoa que é responsável por aquela criança, agora uma coisa aqui também, aqui no Brasil é crime, é errado, tanto é que quando você encontra uma placa que está dizendo é proibido fumar, é porque ela está se baseando em alguma lei, e no Brasil, a princípio, deve existir uma lei para isso, aqui no Brasil é crime você, é proibido, é crime, enfim, você está fumando em público, como por exemplo, está dentro do banco, está dentro de uma loja, é proibido você fumar, tá, é crime, é errado, mas em Moçambique é algo super normal, eu achei interessante que o Jacinto falou no vídeo dele, que o que você vai ouvir das pessoas dizer é o seguinte, olha, se você não gosta da fumaça do cigarro, simplesmente você vai e se afasta sai fora daqui, mas é super normal para eles ali fumarem em público, não tem nada a ver, aqui no Brasil é crime, tá gente? Outra coisa que é crime aqui no Brasil, mas em Moçambique é super normal, gente, quando nós contamos todas essas coisas aí dizendo que é super normal, é porque é super normal mesmo, eles já estão acostumados com isso, é vender remédio sem receita, isso, aqui no Brasil você pode até encontrar lugares que fazem isso, mas é super errado, se for alguém ali e fizer uma denúncia, já era, dá muito ruim, é proibido vender remédio sem receita, tá? E aí, claro, lá em Moçambique isso é super normal mesmo, tá? Super normal. Uma outra coisa também que aqui no Brasil é crime, apesar de acontecer aqui e ali, mas quando é descoberto, dá ruim, você pode até deixar aí nos comentários de pessoas que se deram ruim com isso que eu vou falar agora, exatamente o suborno, tá? em Moçambique, segundo os próprios moçambicanos, é super normal você fazer um concurso público e ainda que você talvez tire uma nota muito baixa, você dá um dinheirinho ali, você consegue estar exercendo ali a sua função, né? E ainda que talvez você fique em primeiro lugar, mas de repente se chegar uma outra pessoa ali ou você não der o dinheiro, você não assume aquele cargo, tá? E eu acho legal, repito ali, porque eu assisti o vídeo do Mano Jacinto, onde ele pontuou que, gente, é super normal, tá? Super normal, igual aquela história aqui no Brasil de molhar a mão, tá? Exatamente, lá em Moçambique é super normal fazer isso, mas aqui no Brasil, pelo menos, é crime e é errado. Uma coisa também que eu achei interessante, inclusive uma vez eu assisti um vídeo, de Moçambique, especial da cidade, acho que de Nakala Porto, onde, por exemplo, aqui no Brasil é crime você andar de moto sem capacete, apesar da gente ver algumas pessoas, pelo menos aqui no Brasil é crime, mas em Moçambique é super normal. Eu vi umas pessoas que ali disseram que é só você chegar, comprar a moto, sair andando e acabou, né? Tem alguns documentos ali que você pega com o governo, de licença e tudo mais, mas para pilotar moto, pode pilotar sem capacete, é super normal. Agora uma coisa, gente, que me assustou, foi uma vez que eu vi um vídeo, onde as pessoas estavam ali numa corrida de moto mesmo, tá? Uma disputa, e era muita moto. Eu vou ver se eu consigo deixar um trechinho do vídeo para vocês aí, mas era muita moto mesmo, tá? E perto de muita gente, e todo mundo sem capacete. E as motos ali, a quase 100 km por hora, isso não passava disso, entendeu? Isso lá em Moçambique é super normal, tá? Eu não sei como é que é a taxa, o índice ali de acidentes, pessoas que morrem pilotando moto por acidentes e tudo mais, mas aqui no Brasil, pelo menos é crime, né? Apesar de você talvez ver por aí, mas graças a Deus nós temos um país que tem essas regulamentações, onde para isso é sim, para isso é não. O ser humano que é teimoso mesmo, ele vai e faz errado ali, mas a lei está ali para punir ele também. E para a gente fechar aqui, claro, dirigir sem habilitação. Aqui no Brasil isso é crime, ok? Apesar de você ver aqui e ali o outro andando, mas, meu, quando é pego pela polícia, na sua maior parte das vezes, né, dá ruim, tá? Porque é crime, está determinado em lei que dirigir sem habilitação é crime, tá? Principalmente nas grandes cidades onde tem uma fiscalização muito grande é crime. Mas em Moçambique, segundo informações dos próprios moçambicanos ali, isso é super normal, tá? Tudo bem, eles têm ali uma licença para dirigir, etc, mas, só que os moçambicanos não se preocupam muito com isso, não. Eu imagino que, segundo eles mesmos falaram, devido à corrupção da polícia daquele lugar, tá certo? Bom, se fiquei faltando pontuar alguma coisa, aproveito para você deixar aí embaixo nos comentários, mas, né, o nosso canal aqui de vlog, etc, eu resolvi fazer esse vídeo para a gente pontuar essas coisas interessantes, para a gente abrir, de fato, também aqui uma discussão em nosso canal. Mais uma vez, muito obrigado pela tua audiência e com certeza a gente vai se ver no nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau.